Deixa a dor passar Por enquanto fica aí Sem me procurar Melhor não insistir Me ofendeu demais Foi falando sem pensar Eu fui incapaz Até de argumentar Acho que o tempo separado Vai fazer bem pra nós dois É minha opinião Mas saber se é esse o plano E voltaremos preparados Pra encarar qualquer situação Com pouco pra razão Vai por mim quando essa dor passar É certeza que a saudade vem Faz assim nada de me ligar Vai doer assim, mas tudo bem Não quero nada além de ver Teu sorriso alegre com mais cor Passa o risco de te perder Esse tempo é só pra ver Se existe amor Senhoras e senhores com vocês Ellen Cristina Deixa a dor passar Por enquanto fica aí Sem me procurar Melhor não insistir Me ofendeu demais Me ofendeu demais Foi falando sem pensar E eu fui incapaz Até de argumentar Acho que o tempo separado Vai fazer bem pra nós dois É minha opinião Vai saber se é esse o plano E voltaremos preparados Pra encarar qualquer situação Um ponto pra razão Vai por mim quando essa dor passar É certeza que a saudade vem Faz assim nada de me ligar Vai doer assim, mas tudo bem Não quero nada além de ver Não quero nada além de ver Teu sorriso alegre com mais cor Acho muito risco de te perder Esse tempo é só pra ver Vai por mim quando essa dor passar É certeza que a saudade vem Faz assim nada de me ligar Vai doer assim, mas tudo bem Não quero nada além de ver Teu sorriso alegre com mais cor Assumo risco de te perder Esse tempo é só pra ver Se existe amor Se existe amor Se existe amor É o teu lugar Meu coração Quer te abrigar Eu te amo tanto Preciso de vocês Eu te amo tanto Meu mundo é você A bola Não existe amor Sincero como o meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Os nossos ideais Paixão, tenor e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está No fogo pra te amar Quem mando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito E sente o meu valor Quarenta graus De amor Perfeito É só você chegar É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito E sente o meu valor Quarenta graus De amor Perfeito Cuidado Cuidado cupido Eu corro o perigo Tenho muito medo De me apaixonar Já sufriu bastante Você como antes Tem sempre a ponta Sem medo de errar Sou eu que me consolo Sou eu que luto com o amor Você não dá tré Com o meu coração Você só quer que eu ame Não quero me que eu reclame Me deixar sozinho E não me dá contra a mão Por favor, cupido Responde-se a minha oração Eu sei como sofre Nas noites que chora Pedindo adeus Sempre um amor fiel Estou à procura De um amor Sua cura Se eu encontrar Conhecerás o céu Assumo a clara metade Alguém que conheça a dor E que te preencha Por dentro um vazio Um abraço, um beijo sincero No ombro ao qual eu espero Encontre alguém Que te faça feliz Confia no poder do amor Vou apostar Vou sair vencedor Encontre alguém Meu cupido amigo Que seja a metade Do que é que restou Não perca Nunca esperança no amor Eu juro Vou deixar que te trago a calor Te dar vontade De te amar outra vez Sem medo de errar Como antes se fez Cuidado cupido Teu com o perigo Tenho muito medo De me apaixonar Já sofriu bastante Você como antes Nem sempre apronta Sem medo de errar Sou eu que perco Sou não Sou eu que lendo Com o amor Você não dá treva Pro meu coração Você só quer que eu ame Não quero que eu reclame Me deixar sozinho E na contramão Por favor cupido Responda essa minha oração Eu sei como sofre Das noites que chora Pedindo adeus Eu sempre um amor fiel Estou à procura De um amor Sua cura Se eu encontrar Conhecerás o céu A sua cara metade Alguém que cura essa dor E que te preencha por dentro No Brasil Com o abraço Com o abraço Um beijo sincero Com o ombro Qual eu espero Que encontre alguém Que te faça feliz Vou confiar no poder do amor Vou apostar Vou sair vencedor Encontre alguém Meu cupido amigo Que seja a metade Do que é que estou Não perca Não perca Numa serança No amor Eu peço Que te traga Talon Te dá vontade De amar outra vez Sem medo de errar Como antes Se fez Se fez É como a gente gosta É dia, meu dia, a noite Vamos embora Estamos em casa, defende o dia É, a semana falou Mas que amigo quero ser Uma noite de prazer Me faz querer ser bem mais Que amigo quero ser Você traz Um brilho inexplicável Ao meu viver Eu não sou feliz Vem ser A alma da emoção Pra ser minha razão Vem ser Minha eterna dimensão Meu céu, minha paixão Vem ver Que meu coração Não quer ser o quê? Todo mundo! Vamos embora! Lá-la-lá-lá-lá-lá-lá Lê-lá-lá-lá-lá Lê-lá-lá-lá-lá-lá Aí tá certo! Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lê-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lê-lá-lá-lá-lá-lá-lá Aí na moral Tá esquentando Tá esquentando O fogo que queima em mim Acende a paixão em você E jamais se viu coisa assim, mistura amor com prazer E a gente não cansa de amar, porque nosso amor é voraz Se eu quero você perde mais, e o fogo não chega ao fim Só nunca me dá o calor, aí não responda com mim Posso você sem pudor, já jamais nasce em fim E agora não dá pra apagar, meu corpo já incendiou O fogo do nosso amor, né? Porque nosso amor é nu, se a caloura é dara E essa loucura não para, é sede só de imaginar Acende meu corpo e teu fogo nem água apaga Carinho que não se compara, é o fogo do nosso amor Ai! Porque nosso amor é nu, se a caloura é dara Aumenta, aumenta o som, aumenta o som, que DJ é o tubarão Acende meu corpo e teu fogo nem água apaga Carinho que não se compara, é o fogo do nosso amor Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que essa aqui é melhor quando todo mundo tenta junto Você está ouvindo? Você está ouvindo? FN é o dia acústico Sem pregui, sem querer Alá, alá A felicidade me encontrou E veio me dizer que é Você O meu grande amor Meu bem querer A noite é nossa cama, é nosso lar, que beleza Na madrugada a lua vem pra ver, sem a gente notar, já vai amanhecer Foi tão lindo eu sonhar, me acorda com você, simbora Me tentar te dizer, vamos amor Eu vou ser, tem paixão, pode crer, tem, 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 tem Sinta cá, sinta cá, me tentar te dizer, que foi bom Eu vou ser, tem paixão, pode crer, tem, 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 tem Meu coração é o teu lugar, meu coração quer te abrigar Eu te amo o tempo, preciso de você Meu mundo é você, lá fora Não existe amor, sincero como o meu amor Eu sei, tão puro e cheio de emoção Eu sei, nós dois somos iguais Os nossos ideais, paixão, tendo de paz É só você estar aqui no seu lugar, te amo Meu coração está no lugar, te amar É firme o dia, é só você estar aqui no seu lugar Sinta cá, 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 s Meu coração é o teu lugar Depois eu quero a aprovação de vocês pra essa canção, tá? No final, quem gostou faça muito barulho A música é assim Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei fazer tudo perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que dorou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei fazer tudo perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que dorou E diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Foi mais um favor Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou não Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Quem aprovou pode fazer barulho É bem o dia Acústico Essa eu gosto muito Vou oferecer a todo mundo que tá ouvindo a gente agora É assim ó Ainda existe amor Isso não é segredo E diz pra que ligar Só pra me maltratar O tempo não passou No meu sentimento Tente esquecer Mas não consigo E aqui dentro do meu peito Tenho um coração Que não me deixa perder a esperança Eu fujo de você Mas te encontro a me deitar E a saudade Traz lembrança De nós dois Devolve a luz No meu olhar Preciso tanto de você Apaga tudo o que passou E volta aqui Pro seu lugar Sem precisamos começar Quero olhar nos olhos teus Dizer o quanto eu te amo E nunca mais Dizer adeus O tempo não passou O tempo não passou Eu fujo de você Eu fujo de você Mas te encontro a me deitar E a saudade E a saudade Traz lembrança Aqui pro seu lugar Se precisamos começar Quero olhar nos olhos teus Quero olhar nos olhos teus Dizer o quanto eu te amo E nunca mais Dizer adeus Devolve a luz Devolve a luz No meu olhar Preciso tanto de você Apaga tudo o que passou Tudo o que passou E volta aqui Pro seu lugar Sem precisamos Começar Quero olhar nos olhos teus Dizer o quanto eu te amo E nunca mais Dizer adeus E nunca mais Dizer adeus Vamos sambar FM o dia acústico FM o dia acústico A lavadilha que amei pra você Fica aqui dentro do meu peito Do meu coração eu vou te perder Vou te dar todo o meu carinho Com prazer te apaixonar E viver com você, vimzinho Vimzinho Alô, Lourenço, um grande beijo Muito obrigado Se acabar com muito amor Não sei o que vou, se você não me 사�razo Vou delirar Deixa sim que eu toque-to, não vou a que vou Pode se jogar, vai Ai, 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 ai Como é doce a brincadeira Ai, 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 ai E a fome, tchau, tchau E te amar a menineira Ai, 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 ai Como é doce a brincadeira Ai, 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 ai De novo, de novo Como é dança e a brincadeira Tinha maravilhideira Como é dança e a brincadeira Compara nós vamos inventar um forrazinho bonito assim Ela entrou na dança, ela adorou Do seu jeito de cantar ela sabe que é balou Menina quando vai pra rua vai pra namorar Ela volta pra beber, volta pra quebrar Alô Paulo, alô Jorge, alô família Malacaxeta, amo vocês Olha o rebolado dela, tá me chamando lá no meio do salão Mundinha revitada, chatinha, afetadinha Perninha douradinha de menina tentação Olha o rebolado dela, sim, me provocando lá no meio do salão Eu vou chegar juntinho, dançar agarradinho No meio desse mesmo pra ganhar seu coração Vem! Ai, 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 ai Quem leva-se gostoso nesse barulho que eu quero ver Ai, 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 ai Eu me enrosco, teu corpo te lançar com você, meu Deus Ai, 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 ai Quem leva-se gostoso nesse barulho que eu quero ver Ai, 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 ai Se ele não tem dona, não ouvi, não ouvi, se ele não tem dona, se ele não tem dona, tá todo mundo sem dona moleque, eu tô confuso no que vou fazer, essa noite eu sonhei com você, 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 você. FM, o dia, acústico. Meu amor, eu não sei o que aconteceu, mas a minha intenção mudou, se te via como uma amiga, tô a dona do meu amor, eu tô confuso no que vou fazer, querido amor, tá cheio de vontade de me declarar, querido amor, te querido amar, Será que a amizade vai prevalecer, querido amor, quem tá gostando do pagode dá um grito, eu tô confuso no que vou fazer, querido amor, vai cheio de vontade de me declarar, querido amor, te querido amar, será que a amizade vai prevalecer, chale picolé, muito obrigado, o nosso sentimento vai se libertar. Eu não consigo mais olhar pra gente, quem enxergar a nossa razão, acho que amamos o caminho, fomos pela contramão, você vive pra mudar meu jeito, a minha essência natural. E eu vivo destacando seus defeitos, discutir já no mal. Tocas crises nos tornaram cansado e infeliz, e o que era inávitável, hoje vive por um triz, não há forças pra continuar, porque... Vamos pouco a pouco nos tratando como dois estranhos, como dois rivais, transformando sonhos em frustrados planos, invejando a vida de outros casais. Eu não consigo mais olhar pra gente, quem enxergar a nossa razão, acho que amamos o caminho, fomos pela contramão, Eu vivo destacando seus defeitos, discutir já no mal. Você vive pra mudar meu jeito, a minha essência natural, eu vivo destacando seus defeitos, discutir já é no mal. Todas crises nos tornaram casado e infeliz, e o que era inávitável, hoje vive por um triz, não há forças pra continuar, porque... Vamos pouco a pouco nos tratando como dois estranhos, como dois rivais, transformando sonhos em frustrados planos, invejando a vida de outros casais. Percebi que quanto mais tentamos, nós nos machucamos, sem nos importar, e a única saída é terminar, porque... Como dois rivais, sonhos em frustrados planos, invejando a vida de outros casais. Percebi que quanto mais tentamos, nós nos machucamos, sem nos importar, e a única saída é terminar... Senhoras e senhores, os aplausos de vocês pra ela e Cristina. Muito obrigada. Não só ela, mas toda a nossa banda, classe média alta. E como a gente gosta, aqui é de um dia, acústico. Se devia ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós. Só eu que pensei na gente, ainda me demorei, pra terminar agora. Não era só comigo que você ficava, foi tão difícil ter que enxergar. Que tudo isso é uma ilusão, todo esse tempo pedido em vão. É difícil ter que aceitar, meu coração ele não deixa não, se faz de bom no dedo não. Só a vida pode explicar, que talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada, de dizer adeus. Talvez a gente se perdeu pelo caminho, mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus. Melhor eu me sinto tão fácil de entregar, me gar tension com toda, acho assim, melhor para mim. Melhor eu deixei todo, eu vou ir lá no fim de mim. Assim será pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E é tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito nunca Só a vida onde pode explicar Que talvez a gente se controla a hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada Tiaguinho, muito obrigado E agora a gente não consegue dizer nada Adeus Meu coração, meu coração, meu coração O final Assim será pra mim Pra você também Pra você também Pra você também O final É melhor Assim Será pra mim Muito obrigado Que é diferente É filho de acústico De onde vem Eu do poder E quando você me vê Meu sorriso brilha Todo mundo Me deseja Como eu desejo você E quando eu vejo você A minha alma de magra Me tido O sonho O sonho Meu loucura É pra te satisfazer E quando você me vê O corpo não me avança O corpo é o coração Foda nosso dia Avinha É pra quem sabe entender A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos Que faz o coração falar A língua de nos olhos O corpo sabe de lá A língua de nos olhos Que faz o coração falar Tudo rola sem um toque, sem trocar uma palavra É telepatia, é paixão desenfreada Quando eu vejo você, a minha boca seca A mão congelou o sangue, bebe de onde vem Tanto poder, e quando você me vê O teu sorriso brilha, tudo mundo a me deseja Como eu desejo você, e quando eu vejo você A minha voz e baga a mente for O sonho, meu loucura, pra te satisfazer E quando você me vê, o fogo no meu nosso clima Esquenta o nosso dia lá, até pra quem sabe entender A língua de nos olhos Todo mundo balançando bem A língua de nos olhos O corpo sabe de lá A língua de nos olhos Que faz o coração falar Tudo rola sem um toque, sem trocar uma palavra É telepatia, é paixão desenfreada A língua de nos olhos O corpo sabe desse prazo A língua de nos olhos Quem faz o coração falar A língua de nos olhos O corpo sabe desse prazo A língua de nos olhos Quem faz o coração falar Meu coração tá cheio de alegria nessa tarde Vamos sambar que a tarde é toda nossa Quem tá gostando faz barulho Aê! Muito bom! Não dá Não dá Mas pra viver sem teu amor Não dá Eu não consigo entender Por que você nem quis me escutar Será que você vai acreditar? Será que você vai acreditar? Será que vieram te falar? Será que eu não vou poder nem mesmo me explicar? Pra te contar qual a real de tudo que rolou Então você vai ter que decidir Eu sei que não sou santo Mas não é O que parece ser Ah, não se deixe levar Nosso amor vale mais Mas o quanto mais a gente briga Você fica mais bonita E eu desejo mais você E não dá pra entender Vai, me diz que vai Mas você fica E no final Depois da briga O amor tem muito mais prazer Mas o quanto mais a gente briga Você fica mais bonita Muito bom! E eu desejo mais você E não dá pra entender Vai, me diz que vai Mas você fica E no final Depois da briga O amor tem muito mais prazer Vamos lá, vamos lá E será Que você vai acreditar? Que vieram te falar Que eu não vou poder nem mesmo Quem tá ouvindo a gente no carro Canta aí, canta aí Pratico Pratico Isso É Eu sei Eu sei Eu sei que não sou santo Mas não é O que parece ser Mas não se deixe levar Nosso amor vale mais Mas o quanto mais a gente briga Você fica mais bonita E eu desejo mais você Eu sei que você está pensando nele e pensando nela agora Vai, me diz que vai Vai, me diz que vai Mas você fica Mas você fica Eu não vou poder nem mesmo Eu sei que vai ter 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 Muito pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Da esperança de vencer Tento disfarçar, me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde, o olhar fica distante Perto a fone enxergo até ouvir tua voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá um nó, dá vontade de gritar Te implorando pra voltar no final de... Canta aí, canta aí! Tudo se mistura, a saudade invade, chama por você Tenta aí, canta aí, canta aí! Tenta aí, canta aí, canta aí, canta aí! Perto a fone enxergo até ouvir tua voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá um nó, dá vontade de gritar Te implorando pra voltar no final de... Tudo se mistura, a saudade invade, chama por você Mais que uma vontade, mais que uma vontade Chega a ser loucura, a saudade invade, chama por você Mais que uma vontade, mais que uma vontade Chega a ser loucura, a saudade invade, chama por você Por você Por você Por você Por você Senhoras e senhores, muito barulho Tivemos a participação mais do que especial de... Tio Senhor! Tem alguém muito, mas muito apaixonado aqui hoje Então aproveita e canta, alta, senhora Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que, deixei acontecer Isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais É mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E só me dá... Pode explodir! Vai, vai, vai! Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele F.M. o dia Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Mude ciúme, estou enlouquecendo Então fica comigo, fica comigo Fica comigo, que esse é o momento, vai! Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Entenda que ao meu lado Esse é o lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Mude ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Mude ciúme, estou enlouquecendo Me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada E guarda dentro do olhar E guarda dentro do olhar Há esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo, tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento, juro não, é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar E naquele segundo a chuva o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou e cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou e cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo, tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento, juro não, é brincadeira E quando você chegou eu perdi o que eu perdi o que eu perdi o que eu perdi o que eu perdi O teu sorriso quase que eu perdi o 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 meu amor nasceu em mim O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou e cheiu esse tal cupido O amor nasceu em mim E diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim 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 Você que está em casa aí bebê Solta a voz com o menino 12 Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim, pensando bem Nunca existiu nós Só que pensei na gente, demorei pra ter vindo a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando lá no nada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Talvez a gente se prendeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu vim dizer Mesmo do seu lado Eu vim dizer Eu vim dizer Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor o final Melhor assim Eu vim dizer Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Com vocês, irmãozinho Conversei com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te ter Fiz um pedido e rezei Por onde andei Aprendi te amar sonhando Dediquei meu sentimento De coração, de confiança Eu te amei Por onde andei Andei O amor Me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinho na calçada Mas Quando a cidade anormeceu O anjo lindo apareceu Era você Na minha vida Vim Brilhando o céu com emoção Era você O amor O amor O amor Me deixou Nessa esquina Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Quando a cidade anormeceu Quando a cidade anormeceu Quando a cidade anormeceu O anjo lindo apareceu Era você Era você Era você Na minha vida Vim Brilhando o céu com emoção A luz da minha direção Era você Mais e mais Mais e mais Mais e mais Na cidade anormeceu O anjo lindo apareceu Você 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 A luz A luz Era você Legal Legal A gente A gente A gente ainda precisa conversar Nunca diga pra que o amor Pensa de ficar sem me ligar Nosso lance apenas começou Não deixe o silêncio se apostar É a você quem quero dar valor Sinto que não dá mais pra conter A distância Entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos só A gente ainda se ama A distância Entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos só A gente A gente A gente A gente A gente A gente Você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Me desculpa, mas você quer Pedi a Deus perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Me desculpa, mas você quer Eu pedi a Deus perdão só por você A gente ainda precisa conversar Boca briga, planta que loucou Cessa de ficar sem me ligar Nosso lance apenas começou Não deixe o cinto de se apossar É a você que quer dar valor Sinto que não dá, mas vai poder A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos só A gente ainda se ama A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos só A gente ainda se ama Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Me desculpa, mas você quer Pedi a Deus perdão Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Me desculpa, mas você quer Pedi a Deus perdão só por... Como sempre distraída Te filmei e você não viu É a coisa mais bonita O seu corpo de perfeita Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduzir Te propõe Amor um trato Que tal se render Eu te dou O seu retrato Mas quero você Você na porta Não vai continuar Meu cartão postal Meu sinal Meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho real Você na porta Toda lua Toda lua No bairro de lua Meu cartão postal Meu sinal Meu sinal Meu sinal Meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho Real A alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôs Espalhou um sorriso No ar Eu te amo Só que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se vê Te amo Vou de carro Vendo que sopra Quero te ver Vontade de supor Te vejo Te vejo Nas jifras da cidade Adoro Meu mundo de hoje Ainda trago a marca de batom Lugar de a canção de Marney O bruxinho da nossa paixão Te amo Te amo Te amo Uma cidade amanheceu Na América Em teus parques Para o sonho de luar A felicidade amanheceu A felicidade amanheceu A felicidade amanheceu A felicidade amanheceu Entre os parques Para o sonho de luar A felicidade amanheceu A felicidade amanheceu E você faz Se estamos juntos Tudo é bom demais Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto